Que tal um bolo de chocolate de caneca vegano sem glúten pra matar a vontade de doce? Sabe quando bate aquela vontade de um docinho, mas a gente não quer fazer um bolo inteiro e também não quer fugir muito da dieta? Pois é, esse bolo é perfeito pra isso. Eu sou a Jaque, sejam bem-vindos ao meu canal e bora logo pra essa receita que as minhas lombrigas estão oriçadas. Pra fazer ele é só juntar direto na caneca mesmo e essa minha tem 300ml, meia xícara de farinha de arroz ou de aveia sem glúten, duas colheres de sopa de cacau 100%, de duas a quatro colheres de sopa do adoçante da sua escolha, aqui eu usei açúcar demerara, 120ml de água, duas colheres de sopa de óleo vegetal e meia colher de chá de fermento. Mistura tudo isso muito bem e aqui eu finalizei com algumas gotinhas de chocolate 70% sem leite pra dar um toque especial, mas isso é opcional. Agora é só levar no micro-ondas por uns dois minutos e tá pronto, gente! E sério, gente, esse bolinho fica muito bom! Mas antes de devorar ele, deixa eu deixar aqui algumas informações importantes. Primeiro, esse tempo no micro-ondas pode variar, tá, gente? De acordo com o micro-ondas de vocês. Outra coisa, com relação ao adoçante, aqui eu usei o açúcar demerara, mas você pode usar o da sua escolha e a quantidade também pode ser ajustada pra mais doce ou menos doce, de acordo com o seu paladar. E por último, porém não menos importante, caso a sua caneca seja menor ou você queira mesmo fazer menos quantidade, é só você fazer metade dessa receita que também dá certo. Aqui na descrição do vídeo eu tô deixando a lista completa de ingredientes. Espero que vocês gostem. Já aproveita que você tá aí, deixa seu like se ainda não deixou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um beijo pra vocês, até a próxima. Agora dá licença que eu vou ali devorar esse bolo.